Depois de tudo, quando a importância não mais importar, quando o teu silêncio aqui dentro em mim, tão alto num dia frio, não dizer nada, quando a tua ausência não doer tanto assim, quando a distância não me furta um presente, quando o vazio, em que me vejo não for solitário, quando a vontade, perder a inocência, quando o tempo, quase sempre sem querer, levar tudo embora. O sonho de sua mãe tão cheio de saudade, e quando somente os versos que eu te dei, chorar a dor que choro, sem te esquecer, ninguém poderá dizer que não tentei. Por que tem que ser assim? Do autor Robson Oliveira E se você também tem um poema guardado na gaveta, querendo enviar pra gente, comente nesse vídeo, nos envie um e-mail, ou pelo direct do Instagram, que será uma alegria trazer aqui na playlist dos inscritos. Até o próximo vídeo! Tchau!